A Justiça Federal em Alagoas atende ao público que entra com recursos contra decisões de órgãos federais. Entre as ações mais frequentes, destacam-se questões como aposentadorias, auxílio-doença e revisão de benefícios. No ano passado, foram ajuizadas cerca de 44 mil causas na Justiça Federal em Alagoas. E nos três primeiros meses desse ano, já chegam em torno de 12 mil causas ajuizadas, mais de 90% delas contra o INSS. Dona Josefa entrou com a ação reivindicando uma aposentadoria como segurada especial rural. Ela ganhou a questão e vai receber um salário mínimo por mês. Eu estou muito alegre, graças a Deus, porque eu consegui, batalhei muito até hoje, trabalhando de roça, para conseguir meu aposento. Cabe ao Juizado Especial Cível processar, conciliar e julgar as causas de competência da Justiça Federal até 60 salários mínimos, ou 52 mil e 800 reais. O fato de a maior parte das ações ser de ordem previdenciária não é à toa. Pode ter ações contra a Caixa Econômica, por exemplo, contra a universidade, autarquias, empresa pública federal. Mas realmente a grande margem, o grande alcance desses pedidos realmente é previdenciário.